Oi rapazes do canal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu estou aqui no Rapper Hooner pra gravar pra vocês um desafio. Isso mesmo galerinha. E o desafio é, se eu cair, eu vou comprar algo aqui do shopping do jogo. Sim, é tipo o Roger Hooner, só que a diferença é que tem um pouco menos de fases e só muda o nome. Então eu vou esperar aqui, porque o pessoal já ativou aqui e já já vai começar uma outra partida. Então vamos nos preparar aqui para essa corrida maluca galera, isso mesmo. Vai começar. 1, 2, 3, partiu galerinha. Então, lembrando também, lembrando também galera, que só vai valer se eu cair, né? Tipo assim, vamos supor, se a gente estiver passando aqui, eu for pular e cair. Então se eu morrer, não estará valendo o desafio. Então, pátio, pera aí, deixa eu dar um pouquinho de espaço, não vejo pra onde eu tô indo. E simplesmente eu vou bater no negócio de laser. Então simbora galerinha. E bom, pessoal, esse quase eu caio. Bom, esse parkour é um pouco mais fácil, um pouco mais fácil do que o Roger Hooner. Meu Deus do céu, aquele parkour é muito complicado, raposos. Mas tá, esse é um pouco mais fácil, né? Porque além de ter menos fases, não demora tanto. Então é um pouquinho mais fácil, a gente não passa tanta raiva. Porque no corredor da raiva, gente do céu, dá um estresse na gente que, pelo amor de Deus, é aquele que o negócio é impossível. O negócio complicado de passar. Vai ser que tá um pouco mais tranquilo. Ó, a gente tá vendo o final daqui. Aí a gente fala onde cai, né? Quer ver só? Mas tá, vamos lá, vamos cumprir o nosso desafio. Eu não sei se a gente vai conseguir comprar um efeito, né? Alguma coisa aqui do... Do negocinho, mas vamos ver. Bom, cheguei, né? A menininha chegou em primeiro. A Isa BR. Ok, cheguei em segundo. Mas cheguei, cheguei chegando, né? Então bora pra outra partida. Nossa senhora, que muda aqui. Vocês perceberam? Que muda. Olha só que bonito. Isso aqui é todo brilhante. Gente do céu, misericórdia. Que susto que eu levei agora. Achei que eu ia bater no negócio ali. O pessoal tá bem empolgado aqui, né? Todo mundo correndo unidos. Corredores unidos. Olha só, gente. O pessoal tá correndo tudo junto. Gente do céu. É muito engraçado ver o pessoal correndo e pulando junto. É muito divertido. Ai, ai, tá. Já tô vendo o final daqui. Gente, eu não enxergo. Ai, caí. Não, não é possível. Então bora comprar o efeito, né? Que tem esse aqui. Isso aqui é caro o negócio. Mas consegui. Consegui um black tie. Ah, agora que eu percebi. Tenho... Ah, tá. Agora que eu reparei que era vários efeitos juntos. Eu achei que era um só. Oh, meu Deus. Mas eu consegui um efeito. Uma das minhas cores favoritas, que é a cor preta. E olha como ele é bonito. Combina com a minha brusinha, né? Ficar pra nós, galera. Olha só. Não é todo mundo que tem efeito, mas... É bonito os efeitos, parece. Ai, eu quero ver se eu consigo... Um efeito cor de rosa. Porque, né? Como vocês sabem. Como eu já falei aqui pra vocês milhares de vezes. Eu adoro. Eu amo cor de rosa, né, galera? Então... Acho que todos vocês aqui já sabem. Bom. Vamos esperar aqui que já vai começar outra partida. Então, bora lá. Bom. Agora eu não sei. Não vai conseguir valer. Por quê, raposos? Eu tô com pouco ponto. Mas conto os meus pontos a partir do interior. Por mais que eu não tenha chegado no final. Bem. Então, bora lá passar, né? Ai, meu Deus. O triste é que agora se eu passar, eu não vou conseguir comprar o efeito. Porque eu tô com pouco ponto. E eu não sabia... Que o efeito... Era tão caro assim. Gente. Mas tá. Eu vou tentar passar aqui. Aí, na próxima partida, eu vou juntar um pouco de ponto pra comprar os efeitos. Porque se eu cair, eu não vou conseguir comprar os efeitos agora, galera. Aí é uma coisa meio triste. Chocou. É uma tristeza. Mas tá. Então, eu vou tentar chegar pelo menos lá no final. Sem cair. Porque senão eu não vou conseguir comprar efeito. Ai, meu Deus. Calma. Que se relar aqui, eu sei que a gente vai morrer. Mas como o desafio não vai ser a gente morrer, não tem problema. Ai, meu Deus do céu. Que susto, gente. Agora eu achei que eu ia bater ali. Calma. Prataforma que se move. Ai, que medo de cair. Vocês não fazem ideia. Ai, não. Ai, cai bem no final. Mas tá. Bom, então. Eu vou tentar... Olha que eu juntar bastante ponto. Eu volto pra comprar os efeitos. Porque se eu ficar caindo, eu não vou conseguir comprar o efeito. Porque, olha só. Tem só 20... 20 negocinhos aqui. Então, eu já volto, galera. Bom, pessoal. Eu voltei. Eu consegui juntar mais pontos. Então, agora dá pra mim continuar o desafio aqui. Então, vamos lá. E torçam pra gente não cair. Porque senão a gente vai ter que comprar mais efeitos. Ok. Mas, quem sabe se a gente não consegue um efeito bonito também. Além desse preto que a gente conseguiu. Então, sim, bora aqui, galerinha. Cuidado. Ok. Ai, que susto. Achei aqui, né? Cai. Oh, meu Deus. Tá, vamos lá. Eu queria muito esse de arco-íris, né? Mas... Olha, conseguimos um efeito branco. Ok, vamos usar ele. Mudou, mudou. Então, partiu aqui continuar. Bom, será que uma hora a gente consegue comprar, consegue um efeito de arco-íris? Tomara que sim, né? Porque não é a gente que escolhe, infelizmente. Se ele ligar, se a gente pudesse escolher os nossos efeitos, né? Além do mais, o efeito de arco-íris é muito bonito. Vocês também não concordam, galera? Falem pra mim aqui nos comentários. Bom, até agora eu só caí duas vezes. Então, eu tô com um pouco de sorte, né? Olha, repetiram a primeira fase. Então, uma coisa do que nessa fase, né? Ok. Bom que a gente chega lá no final. Apesar que as peçonhinhas aqui ativaram já o tempo, né? Ô, tristeza. Ah, não. Essa fase, gente. Ai, misericórdia. Cheguei. Bom, pelo menos acho que eu consegui. Ok, vamos lá. Sim, bora. Já estamos em outra partida mesmo? Então, vamos lá. Gente do céu, tem hora que do nada muda aqui o negocinho, né? Do lado aqui. Vocês perceberam? Deixa eu devagar que senão eu não enxergo aqui, né? Bom, vamos lá. Por enquanto tem nós três na frente. Eu, essa menininha e esse garotinho aqui. Bom, vamos ver. Ih, o que aconteceu com o menino, gente? O que ele fez ali? Que eu nem eu reparei direito. Gente, vamos ver quem chega primeiro. Mas nós estamos competindo. Só estamos correndo mesmo. Gente do céu. Essa fase preta é um medo. Na gente, meu Deus do céu, misericórdia. Tem que tomar muito cuidado. Mas ela não é nada comparado com a fase traiçoeira, né? Que é a fase cor-de-rosa que tem os lasers. Gente, o pessoal sempre bate naquela... Naquele laser lá. Jesus. O que que tá acontecendo? Ih, colocaram alguma coisa aqui no negócio. Agora que deu ruim. Gente do céu. Agora eu vou ter que ter mais calma ainda. Colocaram nesse negócio aqui que eu não entendi direito o que que é, mãe. Vamos lá. Olha o que eu fiz, galera. Nem eu sei como que eu fiz isso. Subi em cima do negócio. Gente. Tudo bom? Bom, pelo menos eu vou conseguir chegar no final. Eu não entendi direito o que que esse negócio aqui mais tá. Vamos lá. Cheguei. A menina chegou em segundo. Mas tudo bem. Então vamos pra mais uma partida. Bom. Começou aqui. Então, bora correr, né, galera? Gente do céu. Misericórdia. Colocaram, acho que é um negócio que puxa a gente pra baixo naquela parte da anterior. Agora que eu entendi mais ou menos o que que era o sim daquele negócio, galera. Jesus. Tá, vamos lá. Bom, já estamos na fase vermelho escuro, né? Que é uma cor meio vinho. Meu Deus, essa parte aqui tem que ter calma. Porque... Eita, o menino caiu, tadinho. Eita, o menino caiu, tadinho. Eita, meu filho. Cuidado. Vamos, menininha. Do chapéuzinho. Jesus. Jesus. Uuuu. Iiii. Ai, a fase traiçoeira. É a fase traiçoeira. Jesus do céu. Traiçoeira. Essa fase, galera, que eu tava falando pra vocês na partida anterior. Ela é meio traiçoeira se a gente não for com calma nela. O pessoal sempre morre naquela parte ali que eu acabei de passar. Gente. Ah, nessa fase aqui também é meio... É uma tristeza, viu? Mas tá. Calma. Ai, caiu. Ok. Vamos comprar mais um efeito, então. Aproveitar. Mais um efeito preto. Ok. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e se divertido aqui junto comigo. E até o nosso próximo vídeo. Fui, galerinha.